A gente querida de todo o Brasil, alô amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, a você que não é evangélico também, graças e paz. Estou aqui, agora, fazendo aqui uma entrevista, conversando aqui com o nosso querido amigo, cantor, pastor Cícero Rossi. Pra quem não conhece, Cícero Rossi foi um grande cantor no mundo secular, música de brega. Fez um sucesso muito grande nos anos 90, nos anos 2000 também. E agora, o Cícero Rossi se converteu em evangélico, é pastor, é dono do ministério também, o Senhor Jesus apreensou ele com o ministério União Celestial. E é uma alegria muito grande estar conversando agora com o Cícero Rossi, aqui no canal Roberto Vilar Oficial. E aí, Cícero Rossi, tudo bem? Bom dia, meu irmão Roberto Vilar, grande missionário, já envolvido na obra do Senhor há muitos anos. E a gente já se conhece de muito mais tempo ainda, né? Quer dizer, nós não pisamos na lama do dilúvio, não somos tão velhos, né? Mas aí nós passamos por um grande movimento de músicas aqui no Pará, onde nós preconizamos um sucesso do Pará chamado brega. Agora você, quantos anos de brega lá no mundo você cantou? Não, antes eu tocava bateria, eu era baterista, cantava. Você foi baterista do Bartão Galeno? Foi! Bartãozinho, um abraço, Bartão Galeno. O gente finíssima, meu irmão, meu conselheiro, foi uma pessoa muito amável, ele, dona Socorro. Mas isso foi onde? São Paulo? É, São Paulo, Rio de Janeiro, viajei para muitos lugares com ele, né? Tocando agora no Rio de Janeiro, eram lotadíssimos os lugares. Você gravou mesmo que ano? Primeiro disco? Eu gravei em 87. Fiz parte de uma seleção aqui, já no Pará, os apaixonados do brega. Quem se destacasse gravava sozinho, né? Era eu e mais oito cantores, parece. E eu me destaquei com a música Quando Sinto a Solidão. E aí já gravei a Doce Veneno. Doce Veneno eu conheci, na época. Não vale a pena, não vale a pena, não, 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 não. A vida sem Jesus é um problema. Eu transformei ela de tão conhecida. Você foi autor de muitos sucessos naquela época ali no brega, né, Cícero? É, inclusive eu fiz músicas que... Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me... Essa aí o Adelino gravou também. O Adelino Nascimento gravou, Laíto e Seus Teclados, é minha, Laíto e Seus Teclados gravou, banda Calcinha Preta, e também apareceu num lance de um filme, de uma série da Fox, internacional, né? Um pedacinho, o cara, cantando. E esse é o Cícero Rossi, hoje é pastor, foi cantor de brega há muitos anos ali no mundo secular. E agora no Evangelho você tem o ministério. Temos a Assembleia de Deus União Celestial, que foi fundada ali em Oteiro, né? E tem lá ainda, sobre os cuidados do pastor Jamison. E nós agora estamos com uma no coração da terra firme, que é na Celso Mauxer, esquina com a passagem de Liena. Quem quiser fazer uma visita, né? Quinta e domingo, porque pós-pandemia a gente está organizando dessa maneira, mas já está muito bem, graças a Deus. É um ministério pequeno, mas cheio da graça do Espírito Santo. Eu já estive lá, conheço. E eu acompanho o ministério do Cícero Rossi desde lá de Oteiro, né, Cícero? Desde quando você ajudou a comprar as telhas. Roberto, desde o início, ele é um apoiador. Ele é parceiro missionário. Apoiador da obra. Você foi o único que foi lá e ajudou. Minto, porque também tem o pastor Ismael Figueiredo, que depois também foi lá para a gente fazer o galpão. Ele deu 200 telhas brasileiras. Agora, uma coisa que Jesus faz, que lá no mundo era diferente. Eu conheci o celular no mundo, a gente conversava, mas não tinha essa amizade, né? Não, não. Não, não tinha, a gente era amigo, mas ele trabalhava para lá, ele trabalhava para cá. Não, não tinha essa irmandade, né? Irmandade igual hoje, quando somos do Senhor. Porque até... Serra do Senhor, né? Porque nós não se reuniam mais, a gente. Começamos no início, né? Um com o outro e tal, de longe ali, foi se aproximando, porque eu te conhecia, Roberto. Eu te conhecia. Falava contigo. Teve cidade na época. E aí, de repente, a gente não tinha aquele achegamento, né? Igualmente hoje, né? A gente come na mesma mesa e toma o café no mesmo copo. Igual, eu queria até... E seia, junto, né? Quero te convidar que eu tenho um quilo de charque aí. Só falta pegar um açaí aqui. A gente pega lá, olha, o Pedro José está filmando. Vai lá em açaí, o Pedro José já acha que... E esse charque é muito gostoso, viu? Cara, esse é bom. Agora, Deus te deu o dom de ganhar almas, orar pelos enfermos, expulsar demônios. Já viu? Se você expulsou do demônio no nome de Jesus, é uma coisa assim de Deus mesmo. Pelo dedo de Deus. O homem não pode fazer aquilo, né? É verdade. Dom que Deus dá, né? A nossa glória é nos diminuir diante desse Deus Todo-Poderoso, porque é como está lá em 12 e 28 de Hebreus. Havendo nós recebido esse reino maravilhoso, tenhamos cuidado com ele. E usemos de reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agora, aquele negócio, você vem lá do mundo, aí você tem que dar um lugar para o Espírito Santo trabalhar na sua vida para Deus dar esse dom, né, pastor? Como é que você dá esse lugar? Não é falando pode entrar, não. O Senhor diz que quem ama Ele tem que praticar os mandamentos dEle. Lá em João 14, 21. Aquele que conhece a minha vontade e pratica, é esse o que me ama. O que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei. Ele é a coisa maior que tem no mundo. Agora, você veio para Jesus num momento muito difícil da sua vida. E como foi para você dar o passo para o Senhor Jesus? Aceitar Jesus? Rapaz, olha, Roberto, essa é uma pergunta que faz parte do texto que tem um nível que a pessoa de si mesmo vai para o lugar de mim. Jesus fala, sem mim nada podeis fazer. Nós não escolhemos, nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos, não tem como. Eu estava sobrecarregado nas bebidas, nas drogas, mas a última coisa que eu queria mesmo era Jesus. O cara morre pensando no mês, no ano que vem, eu vou arrebentar. Eu estou fazendo aqui um... O que ele disse, o que ele disse que eu vou morrer. O cara está caindo, bêbado, usando droga e falando, eu vou arrebentar. Quer dizer, a ilusão que o diabo bota na cabeça da pessoa, que o diabo também não tem nada, é um miserável. Ele não tem nada, ele promete, ele faz uma ingerência dentro da alma da pessoa que ele começa a colocar na cabeça da pessoa que a pessoa vai estar vencendo. E nós só vencemos com Jesus e com a permissão do Espírito Santo. Eu também estava com o repertório pronto para gravar, já tinha falado com o D.D. na época, gravar o disco de brega, mas aí o homem faz seus planos e seus projetos, mas quem dá a última palavra é Deus. Mas Roberto... E eu esqueci todo aquele repertório, aceitei Jesus e o Senhor me botou no estúdio para gravar já o CD evangélico. Aqueles bregas ali que estavam no projeto para gravar, o Senhor jogou tudo no março. No março de esquecimento. É assim que acontece o nosso... Inclusive, tu foi na nossa igreja, deu umas botas de luxo, eu pensava em pegar uma daquelas para mim. Eu sou cristão também, né? Eu sou cristão também, né? Eu me estelar, eu me encerregava, jogamos tudo. As botas, queimamos tudo. O cinto dele parecia aquele cinto do barbu do San Rafa. Parecia cheio de ouro. Meu amigo, meu amigo. O destino platino, né, meu carinho? Nossa amiga, né? E foi sete dias de campanha, e nós tivemos aquela... Jogamos no rio, ali na fonte de Oteio. A palavra de Deus diz que Deus joga tudo o nosso passado no mar de esquecimento. Na água corrente. Na água corrente. Foi ali. Isso. Então, Roberto, você tem uma outra trilha. Deus tem vários caminhos, né? É verdade. É, quanto a pessoa está ali, a dependência é... A destruição está muito grande, a dependência se torna maior de Jesus, porque o cara enxerga claramente de onde Jesus é católico. Agora, uma coisa assim que é do código das pessoas, que assim, ah, o cara é limpo, lá do mundo, não tem Jesus. Não. Lá que a gente se pega mesmo. Porque a gente tem uma fé tão grande, só que nós somos fracos. Não é, não é. Não é uma pessoa... Eu pensava uma vez... Porque você fez uma música. Quando você não... Apesar que você já fez aquela música, quando você já era da igreja. Mas você fez uma música, que inclusive eu achei muito bonita, aquela música, e você fez quando você estava ainda lá no mundo. A profecia. Quando está lá assim, não é? Profecia. Escuta só, eu sonhei com o mundo acabando mesmo. Lá em São Paulo, eu tocava na noite, e eu chegando com a minha guitarra, e aí, de repente, o caminhão estava balançando na frente do local que eu tocava. E quando eu olhei para dentro, que era um corredor assim, cheio de mesas, eu já vi as pessoas lá no fundo, eu estava para ver os banheiros do homem e da mulher. E eu comecei a ver que tinha homem entrando nu no banheiro das mulheres, mulheres também, tudo nu, entrando no banheiro dos homens. E aí, eu olhei, fui olhando, o meu patrão sempre me negava um uísque que se chamava Bells, e dava um que se chamava Drus, sei lá, um uísquezinho barato, pode beber daquele, esse aqui é meu, o Bells, não quero que ninguém... só que eu pedia para o garçom que trabalhava para ele lá, ele só botava do uísque dele para mim. E um dia, nesse dia que eu tive essa visão, ele olhou para mim, ele estava no corredor, com uma expressão triste, vendo toda aquela situação, e aí ele olhou, e eu vinha já com um copo, e ele com um copo. Apareceu aquele copo, e ele me entregava o copo de uísque de luxo dele, e pegava o meu. E aí, de repente, ele viu que eu era a única pessoa que estava com a cabeça no lugar, e vendo tudo, o que estava acontecendo. E aí, de repente, eu saí novamente para a frente da rua, e aí, olha que tinha aquele caminhão, estava lá no caminhão. Não, aí eu olhei, vinha pedaços de prédios voando. E aí, a luz acabou, é claro, desligou os fios, só que vinha uma tocha, vinha tochas de fogo muito grandes, assim, caindo do céu. E quando batia uma no chão, caía aquilo, aí amostrava o povo todo correndo, desesperado, aí apagava de novo, caía a outra, clareava o povo desesperado, correndo. Aí eu falei, é, o mundo está acabando. Aí eu escondi uma mureta, assim, eu vou morrer aqui, né? Aí eu vou ficar sentado. Aí me sentei lá, no chão. E essa época, o que era da Ternetique? Não, essa época, não estava... Não estava normal. Não estava normal. não estava normal. Não, não foi isso aí, foi uma advertência de Deus. E esse sonho persistiu na minha mente. eu falei, ainda vou fazer uma música desse sonho. Aí eu vim para Marapabelém e aí eu comecei a gravar a música brega, Deus permitiu que eu entrasse no Egito e ficasse conhecido no Egito e de lá o Senhor me resgatou. Pá! E agora traga esse monte de gente aí atrás de ti. Porque eu vou te dar um testemunho forte. E a música como é? Sonhei com o mundo todo desabando Estrelas corriam sem ter direção E os seres humanos tão desesperados Corriam sem rumo gritando no escuro E tudo era um sonho tão limpo e tão claro Era um filme triste no meu pensamento As tochas de fogo desciam do espaço E a terra girava sem ter firmamento Eu vi o destino da terra tão fora do eixo central Eu vi Jesus Cristo sagrado E tudo chegando ao final Uma grande relação, né? Aí, aí, aí Depois que você fez essa música Passou por anos para você se conversar? Depois que eu fiz essa música ainda botei no meu PC Eu dava parceria das minhas músicas para todo mundo Mas essa aqui eu não vou dar parceria Botei lá onde eu gravei na gravodinha Mas ela foi assim O Alva Você tem o contato O Proferdia E um dia ela grava Então, o que acontece Essa música aí Eu já sabia que eu tinha chamado para ser crente Mas eu fazia como o Sansão Deus mandava ele em uma direção e ele ia por outra Você tem outros irmãos Você é irmão do Amaury Moreira E quando eu chego numa festa É irmão do Cícero Rossi Tenho você Tenho você O Lário Marabaco não é o seu tio? Eu esqueci da minha nome É o Malmar Malmar Rossi E família de cantor Que bom Esse é o Cícero Rossi Ex-cantor de prega Hoje pastor Pai da Sassá Pai Que é grande cantora também E do Serinho Esposo da Irmã Carina Missionária E esposo da Missionária Já é vovô Já sou vovô Da nossa querida Sofia Que a gente ama demais Pois é gente Para mim foi uma alegria Muito grande Conversar com o pastor Que cantou Cícero Rossi A música A vida sem Jesus Não é um problema Cante só um pedaço Que o pessoal Vê aí Aqui mesmo no Vovó Não Vale a pena errar Do jeito Essa daí Ele comenteou essa música Era lá do Brega Somente Aos prazeres do mundo Me entreguei O Espírito Santo Rederou Pra nós O amor que existe Em Jesus Cristo Hoje eu confesso Que eu sou feliz Hoje sou fiel Ao que a palavra Diz Não vale a pena Fizelo Rossi Não vale a pena Não, 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 não A vida sem Jesus É um problema Esse é o Cícero Rossi E para mim foi uma alegria Muito grande Conversar com ele no meu canal Eu sempre tive vontade Assim de Já comecei com o Aurélio Santos Já comecei com o Cícero Nogueira E agora o Cícero Rossi Quer me convidar Quer me convidar para a sua igreja Para o seu ministério Agora no nosso canal oficial Roberto Vila Curta esse vídeo Dê o seu like Se inscreva no nosso canal E eu agradeço De coração A paz do Senhor Jesus A todos A paz do Senhor Jesus